A galera com razão se esconde que nos quis ela tem presença A galera com razão se esconde que nos quis ela tem presença A galera com razão se esconde que nos quis ela tem presença A galera com razão se esconde que nos quis ela tem presença A galera com razão se esconde que nos quis ela tem presença A galera com razão se esconde que nos quis ela tem presença Se ela vier, eu tô lascado Minha mulher vai ter barulho na rua Vai levar os meninos, então vale o perdão E aí eu tô lascado, não vai dar boa Sou só um zero mulher que tá rovendo do erro da rua Sou ramadê, que eu vim com a rua Eu sou ramadê, que eu vim com a rua Eu sou ramadê, que eu vim com a rua Eu sou ramadê, que eu vim com a rua Eu sou ramadê, que eu vim com a rua Eu sou ramadê, que eu vim com a rua Eu sou ramadê, que eu vim com a rua Eu sou ramadê, que eu vim com a rua Meu pai tem no céu, vai ter no coração Tudo bem, meu amor, eu vim com a rua Eu vou pegar a paia, deixa eu dar e deixa eu ter Na culpa das rivais, esse é meu defeito Vou namorar todo mundo A vez que morro, eu sinto igual eu esqueci Eu vou pegar a paia, deixa eu ter Eu sou ramadê, você tem Eck報isto Não vai ser gagado pro ac следllado Eu vou pegar a paia Eu sou ramadê, que eu vim com a rua Eu sou ramadê, que eu venha de grace Eu vou pegar a paia Eu sou ramadê Eu sou ramadê, que eu Latinoragen Euvimos mo ради do meu coração Eu sou ramadê E outro dia eu te ensino todo mundo Me bem, meu amor, é domingo de manhã Não me pego na panha da saudade do seu Deus A tuta vai e vai, esse é meu defeito Tô namorando todo mundo 9% do anjo do peito Ele e você até vai dar com dor A dele e você até vai dar com dor Vale as nossas mãos Tô namorando todo mundo Tô namorando todo mundo Seu namorando todo mundo Ele e você até vai dar com dor A dele e você até vai dar com dor A dele e você até vai dar com dor Vamos, você até vai Tô namorando todo mundo De um cara que te amava e te querido Deixar se diz Fala tudo por favor Mãe de Vizelo A minha tataraca com um farrago O pai tá todo o peito e coitado Já não passava pela tarde Eu tô nosso amor E vou me dizer A minha tataraca com um barco E me tirará a vida E quem me deu pra ser picada ainda Já não passava todo mundo Eu vou me deixar Eu peço com Deus Diga que eu vou te dizer Eu peço com Deus Diga que eu vou te dizer 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 Diga que eu vou te dizer